Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer um projeto muito legal. Nós vamos fazer um aparador, tá? Olha que projeto bacana, ó. Isso aqui é algo muito simples, rápido e fácil de você fazer. Não só pra você vender, ter uma renda extra, ou até mesmo pra você colocar aí na sua casa, na sua sala. Vai ficar um projetinho muito legal. A gente vai utilizar aqui apenas dois materiais, que são metalon 2525 e também uma tela ondulada artística que eu vou mostrar pra vocês aqui, que é uma tela muito bonita, tá? Deixa os projetos aí bem legal. A gente vai mostrar o processo de fabricação, vou montar aqui pra vocês, apesar de ser um trecho acelerado. Porque o objetivo desse vídeo aqui, não só mostrar como que eu faço a montagem, pra você ter umas ideias aí de como montar, mas também como você faz quando o material, ele tá com um problema que é muito comum pra quem trabalha com serralheria. Eu tô falando disso aqui, ó. Isso aqui é metalon, ó. Conforme eu disse, já tá até cortado, ó, 45 graus. Ele tá todo oxidado. Certamente pra você que nunca mexeu com metalon ou com material de serralheria, comprou uma barra, deixou encostado por muito tempo e ela acabou oxidando. Enferrujou bastante. Aí você para e pensa, pô, vou ter que jogar fora. O material tá muito caro, não é mesmo? Mas e aí? Eu devo jogar fora ou não? Bom, pessoal, a resposta é não, tá? Certamente você tá acostumado com esses materiais aqui, ó. Novinhos, quando você compra. Ele vem até com uma película aqui, né? Ele vem até um pouco untado de óleo. Isso faz parte dos processos industriais da fabricação do metalon, tendo em vista que ele é calandrado. Mas e aí? Enferrujou. Tem jeito. É isso que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é o intuito principal desse vídeo. A gente vai fazer uma preparação nele. E depois nós vamos aplicar um produto que vai fazer toda a diferença pra você aproveitar todo o seu material de serralheria e não jogar nada fora, tá? Então, por isso, eu quero que você continue comigo nesse vídeo aqui até o final, porque eu acho que vai valer muito a pena. Então, aproveita. Pra você que sabe que o nosso conteúdo aqui, nós temos uma responsabilidade social muito grande, deixa o joinha pra fortalecer o nosso trabalho. E também, se inscreve se você ainda não é um inscrito, tá? É mesmo pra você acompanhar os outros vídeos. Bom, pessoal, aqui eu já estou com os materiais cortados. A gente vai fazer dois aparadores. Só que no vídeo a gente vai gravar somente um, tá? E olha só a diferença do material com o outro. Certamente você iria se preocupar e ficar muito triste com isso aqui, ao ver o material todo enferrujado. Mas isso aqui tem jeito, tá? E a gente vai utilizar esta tela ondulada artística, malha 5 oitavo. Tá dando aí 16 milímetros a distância interna entre os furos. Olha que tela mais bacana. Ela é galvanizada e a gente consegue fazer um trabalho magnífico com ela, tá? No final do vídeo aí vocês vão ver o resultado. Aqui também tem o restante dos materiais já estão cortados em 45 graus. E aqui também, até a sobra, a gente consegue aproveitar, a gente consegue emendar, tá vendo? Pessoal, então vamos lá. Vamos de narração aqui hoje. O primeiro passo é desempenar os materiais. Porque querendo ou não querendo, está um pouquinho empenado. E para isso eu estou utilizando aqui um toco macete de roxinho, uma madeira mais dura, para a gente conseguir alinhar os metalões. Esse passo é importante, porque isso vai facilitar você colocar o seu projeto aí no esquadro, tá? Se o metalão ele estiver empenado, infelizmente você vai ter dificuldade de colocar a peça no esquadro, tá bom? Agora vamos preparar aqui a superfície para a gente começar a montar a nossa peça. Tirei aquela chapa porque aquele desenho da chapa do piso de ônibus, ele atrapalha bastante para a gente colocar aí o material em cima e alinhar, tá bom? Começando a montagem aqui, algo muito simples de você trabalhar. Olha, ó, como a gente cortou 45 braus, não tem tanta dificuldade com o auxílio aí de um esquadro. A gente vai ponteando e vai conferindo. É importante para que seu projeto fique bem aparentável no final do acabamento, né? Depois do desbaixo, é que você capriche no alinhamento das peças. Se você não alinhar bem nesta hora, não adianta você fazer uma bela solda, tentar fazer um bom acabamento que não vai ficar legal, tá? Agora, nesse caso, a gente vai precisar de colocar uma travessa também no meio, mas é importante que você montar todas as peças primeiro. Agora sim, estou colocando a travessa no meio certinho da altura de 92 centímetros. Essas peças aí tem 92 por 35 centímetros externo. E com uma divisória no meio igual vocês viram, que a gente está colocando agora. Aproveito, se vocês têm alguma dúvida aí relacionada à serralheria, coloca aqui nos comentários para a gente. Quem sabe não saia até um vídeo aí referente à sua dúvida. Para esse processo de soldagem, a gente está utilizando, como sempre aqui, o processo de soldagem MIGMAG. A gente usa uma máquina de solda MIGFLEX 250, que é uma máquina aí muito indicada para a serralheria. Para você que tem uma oficina. Agora, caso você não tenha, é robista, ou já tem uma oficina, mas ainda está começando, não tem um fluxo diário de serviço muito grande, eu te indico aí a MIGFLEX 160, que é uma máquina um pouco mais barata, é uma máquina MIG de entrada, tá? E para fazer o desbaste, a gente vai utilizar um disco flap ventilado, grão 40, da W2 Brasil, que é parceiro aqui do nosso canal. Se você quiser saber mais detalhes deste e outros produtos dele, está na descrição do vídeo aqui o link. O disco ventilado, pessoal, ele acaba trazendo muito mais durabilidade aí para o disco flap, porque ele não esquenta, ele tem entre ali a sua base de nylon, algumas frestas que passam ao ar e respirem as lichas. Com isso você consegue fazer um acabamento muito legal. E para fazer ali a limpeza, nós vamos utilizar essa manta abrasiva também da W2 Brasil, para você retirar os ferrugens. Eu vou fazer aqui de uma vez, porque depois da peça montada dá um pouquinho mais de trabalho, tem que ficar agachando e tal. Então aqui antes, olha só o pó que está saindo. A gente não vai retirar o ferrugem por completo, porque não vai ser preciso, porque mais à frente no vídeo vocês vão ver aí o produto que a gente vai utilizar, que vai fazer toda a diferença, para você não perder mais material na ferralheria, pelo fato dele estar enferrujado, e você acaba deixando de utilizar, de fazer qualquer serviço, porque ele está muito enferrujado. Então esse problema aí, esse é o intuito desse vídeo, mostrar para vocês que, independentemente da situação do material, se ele está pouco ou muito oxidado, você vai conseguir trabalhar. Basta você fazer ali a aplicação de uma manta abrasiva, ou até mesmo uma lixa, para você retirar apenas aquela superfície de sujeira por cima, e depois aplicar o produto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? E aqui a gente já está fazendo a montagem, esta montagem por sinal, ela não é difícil, mas por ela ser um pouco, a peça ser um pouco grande, então acaba dificultando um pouquinho. Eu geralmente, eu montei essas peças em pé, mas como o meu telhado aqui é muito baixo, ele iria pegar no telhado, eu tive que montar deitado. Importante agora dar uma conferida, para ver se está no esquadro ou não, para isso basta medir na diagonal, a mesma medida que der de um lado, tem que dar do outro. Reforçando ali com alguns pontos, e agora é hora da gente sacar e soldar. Escuta só que o som mais gostoso de ouvir, para você que ainda trabalha com eletrodo, o dia que você trabalhar com uma amiga, você vai querer continuar, agora é hora da gente colocar a tela ondulada artística, malha 5 oitavo, só que antes eu virei a peça do lado, e coloquei uma travessa, não sei se vocês perceberam, lá no fundo, depois essa travessa vai sair, porque conforme você vai ponteando a tela, como é uma grande quantidade de pontos, acredito que deve estar dando mais de 2 mil pontas, de fio de arame para pontear, se você não colocar essa travessa embaixo, ali acaba fechando, então nas extremidades fica com a medida de 35, no meio vai para 34,5, então seu produto ele fica desalinhado, fica feio. E para efetuar o corte ali, a gente vai utilizar um disco de corte, 4,5 polegadas, na esmerilhadeira, esse disco de corte, ele é da W2 também, um disco de alta performance, ele rende muito mais do que os outros discos, que você encontra no mercado, com preço baixo, esse disco é muito bom. Fala para mim, coloca nos comentários, vocês já trabalharam com esse tipo de tela? Na sua região você encontra? Eu já ouvi muita gente comentando que, a região da pessoa não encontra essa tela, isso aqui é muito comum aqui na nossa região, em Minas. Primeiro eu vim ponteando os pontos, dando alguns pontos, na distância de uns 10 centímetros entre eles, e depois de ter colocado ali toda a tela, é hora da gente fazer a terrível soldagem, desses milhares de pontos. Bom pessoal, então depois de ter feito aqui, todo o processo de fabricação da peça, ter feito também aqui, um escovamento em si, ou lixamento, da superfície que está oxidada, que é o que a gente fez com a manta abrasiva, é hora da gente efetuar a limpeza. E conforme vocês estão vendo aqui, a gente está aplicando um thinner 416, da Solventex, que é um thinner, não só para a pintura, mas também para a limpeza, onde que a gente vai retirar, qualquer partícula que esteja solta, e também a poeira do material. Bom pessoal, então chegou a hora de eu mostrar para vocês, o produto que vai de fato, resolver esse problema da oxidação, no material da serraleria. A gente fez aqui o produto, vocês estavam achando aí, que eu estava fazendo besteira, mas não é não, é porque eu sei que, este produto aqui, vai resolver o nosso problema. Para você que ainda não conhece, este aqui é o Prime, convertedor de ferrugem da Solventex, esse aqui é o código 800902, é uma tinta Prime, convertedora de ferrugem. Então, tem várias cores, esta aqui é da cor cinza, que a gente vai utilizar, nesse serviço que a gente acabou de fazer. Então, ou seja, ele bloqueia, a continuidade do ferrugem, então ele interrompe ali o ferrugem, você tem também o fundo, ele acaba sendo um fundo, preparador, para você aplicar uma tinta de acabamento, tá? Vamos falar um pouquinho, a respeito desse produto aqui, antes da gente pintar. Ele diz que ele é um convertedor de ferrugem, e ele é um produto de dupla função, porque ele interrompe o processo de ferrugem, e serve como fundo. A base de resina alquítica, modificada, e é adicionada, e aditivos especiais, convertedores, que transformam o ferrugem, em fundo resistente à corrosão, sem a necessidade de eliminar, a oxação fixada, apenas eliminar as partículas soltas, com escova de aço ou lixo, que é o que eu disse, possui um ótimo rendimento, e grande poder de cobertura. Ele é indicado como convertedor de ferrugem, para superfícies metálicas, enferrujadas, em ambientes externos, interessante, externos e internos, aceita acabamento esmalte sintético, por cima, vamos ver sobre a aplicação aqui, é uma aplicação, que a gente já conhece, vai mexer com uma espátula, ou uma ripa, para uma perfeita homogeneização, aplicar duas, a três demãos, generosas, com intervalos de oito horas, para cobrir, as reentrâncias, essa palavra eu nunca vi, pessoal, interessante, reentrâncias, da superfície a ser pintada, ou seja, os poros, você pode trabalhar com pincel, com rolo, com trincha, para aplicar esse produto, ele rende até 36 metros quadrados, por galão de 3,600 por demão, e esse rendimento, ele é variável, de acordo com a diluição, tipo de substrato, preparação, conforme você dilui o produto, tá bom? Bom, e agora é a hora, da gente fazer a preparação da tinta, a gente vai misturar, com uma espátula, bastante, na lata, você não encontra informação, sobre a aplicação, na pistola, mas eu procurei o fabricante, e sim, é possível, é permitido, e fica muito legal também, a gente fez ali, uma mistura, vamos colocar em média, 15% aí, de solvente, esse aí, é o 2116, que é o indicado, para fazer a diluição, deste prime, né, com o vertedor de ferrugem, e agora, é a hora da aplicação, para isso, você precisa utilizar, um bico um pouco mais grosso, porque esse é um produto, mais espesso, até para ele sair, ali da, da pistola de pintura, é mais difícil, você vai precisar, um pouquinho mais, né, da pressão do ar, e também, com o bico mais grosso, tá, e olha só, como que ele tem, uma cobertura excelente, vale a pena utilizar, que esse produto aí, você encontra, ele em diversas cores, no final da história, esse produto, pelo que eu estou vendo, vai ficar tão legal, que dá até dó, da gente ter que aplicar, a tinta de acabamento, que ainda vai ser aplicada, bom, aqui a peça, já está pintada, olha o resultado disso, dá vontade, até de deixar, o nosso produto, com, essa tinta, tá, mas isso aqui, é um fundo, a gente vai pintar, isso aqui ainda, de preto fosco, mas olha só, o acabamento disso, ficou, espetacular, para vocês que viram, o vídeo desde o início, viram, o quanto esse material, ele estava oxidado, né, e agora, está perfeitamente, apto para receber, uma tinta de acabamento, bom pessoal, conforme vocês viram, então nós fizemos aqui, o nosso aparador, que por sinal, você deve ter pegado, alguma dica, de como fabricar, não é mesmo, como montar, a gente trabalha, em cima de um cabalete, não precisa de muita coisa, para você trabalhar, e depois de ter fabricado, esta dica desse vídeo, acho que valeu muito, o seu joinha, para você, que ainda não conhecia, esse produto, coloca aqui nos comentários, para a gente, este, convertidor de ferrugem, ele faz toda, mas toda a diferença, então, para você, que iria jogar, o material fora, com esse produto, você não vai precisar, fazer isso mais, você vai recuperar, e praticamente, quase todos, os materiais, da oficina, que tiver oxidado, né, a não ser, aqueles, que acabou, dando um furo, né, e abriu, está tão podre, que você não vai poder, entregar o cliente, esse serviço, desse jeito, mas aqui, essa oxidação, que vocês viram, a gente resolveu, e agora, é só aplicar, o prime, né, e agora, é só aplicar, a tinta de acabamento, para resolver aí, né, o nosso, e agora, é só aplicar, a tinta de acabamento, para a gente finalizar, o produto, e entregar o cliente, espero que vocês, tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, conforme eu disse, é só deixar um joinha, que isso ajuda muito, aqui o nosso trabalho, tá bom, é isso então, um forte abraço, até mais, e obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma